Fala pessoal, e aí tudo bom? Mais uma questão de limite, se for substituir aí no lugar do x colocar o 2, vai aparecer 0 sobre 0 E isso na matemática não pode, né? Então nós vamos reescrever esse limite para poder tirar a indeterminação Então em cima nós vamos aplicar o erro fim E embaixo nós só vamos repetir que a indeterminação vai ficar evidente e tirar ela da questão Aqui vai o 2, que é 1, e aqui 1 também, e aqui menos 6 Vamos lá Repete, isso e 1, 1 vezes 2, 2, 2 mais 1, 3 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0 Vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 2 Então vai ficar assim Nós vamos reescrever esse limite usando essa forma aqui na parte de cima Vai ficar assim Limite de x tendendo a 2 de x mais 3, que multiplica x menos 2 Que foi o que a gente comprou aqui em brilho fim Vou apagar aqui por questão de espaço E embaixo vai ficar assim x menos 2 Observe que a indeterminação ficou evidente Então corta, corta E aí vai ficar Limite de x tendendo a 2 de x mais 3 Agora já dá para substituir No lugar do x eu vou colocar o 2 2 mais 3 Igual a 5 E 5 é o resultado E aí E aí